O Congresso Nacional teve a maior renovação das últimas décadas. Novos nomes e novos partidos com perfis conservadores vão ocupar as bancadas do Senado e da Câmara. Foi a maior renovação na Câmara dos últimos 20 anos. 267 novos deputados. Grandes partidos perderam representantes. O PT mantém a maior bancada, mas passou dos atuais 61 deputados para 56. A grande surpresa foi o PSL, partido de Jair Bolsonaro, que terá a segunda maior bancada. Saltou de 8 para 52 representantes. Na sequência vem o Progressistas, com 37. O MDB despencou de 50 para 34 parlamentares, a mesma quantidade do PSD. O PR terá 33, o PSB 32, o DEM 29. O PSDB aparece em nono, perdeu 20 deputados nestas eleições. Em seguida vem o PDT e o Partido Novo, com 8 deputados. Este analista político lembra que muitos deputados estaduais viraram federais, o que diminui a ideia de renovação. Os efetivamente novos são poucos e têm a seguinte origem. Ou são lideranças evangélicas muito respeitadas nos seus estados, ou são policiais linhaduras, celebridades ou parentes de políticos conhecidos. O número de mulheres eleitas também cresceu mais de 50%. Entre elas está a primeira deputada federal indígena da história da Câmara, Joênia Wapichana, da Rede. No Senado, a renovação foi ainda maior, de 87%. Das 54 cadeiras disputadas neste ano, 46 serão ocupadas por novos nomes. E dos 32 senadores que tentaram a reeleição, apenas 8 conseguiram. Quem mais perdeu cadeiras foi o MDB, que mesmo assim continua com a maior bancada. O PSDB perdeu 4 nomes e terá 8 representantes no próximo ano. O PSD conquistou mais 2 cadeiras, a mesma situação do DEM. O PT perdeu 3 e terá 6 representantes. O Podemos manteve a quantidade de vagas e a rede saltou de 1 para 5 senadores. O PSL de Jair Bolsonaro, que não tinha ninguém no Senado, agora terá 4 parlamentares.